Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora do Angelus. Hoje eu quero trazer algo a mais sobre a tradição cigana, tá? Vou estar falando do fogo e da dança, o significado que tem para os ciganos, né? Eu vou baixar a câmera porque eu fiz algumas anotações e vou estar lendo para você aqui sobre o fogo, sobre o significado do fogo e das danças do povo cigano. Vem comigo. A cultura cigana é rica em tradições e práticas que celebram a vida e a natureza e a comunidade. Uma das características mais marcantes da cultura cigana é a relação com o fogo, que é visto como um elemento sagrado e poderoso. As danças ciganas são uma expressão artística que envolve movimentos graciosos e vibrantes, geralmente acompanhados por música tocada em instrumentos, como violinos, acordeão e tambor. Essas danças são realizadas em celebrações e festividades e muitas vezes envolvem a participação de toda a comunidade cigana. A fogueira é um elemento importante nos rituais ciganos e é frequentemente usado em cerimônias de purificação, proteção e renovação. Quando os ciganos acendem uma fogueira, eles acreditam que estão invocando a energia do fogo para proteger e purificar a comunidade. E as pessoas, então, se reúnem ao redor da fogueira para cantar, dançar e compartilhar histórias e tradições. Nessas ocasiões também são tomados os vinhos, né? Os rituais em torno do fogo também são associados à tradição de queimar o mal. Nesta prática, os ciganos escrevem seus desejos e medos em pedaços de papel e os jogam na fogueira, acreditando que o fogo irá queimar todas as negatividades e impedimentos. Esse ritual é uma forma de renovação e libertação, permitindo que as pessoas deixem para trás as preocupações e se concentrem no futuro. A origem das danças ciganas é incerta, mas acredita-se que tenham se desenvolvido ao longo dos séculos com uma combinação de influências de diversas culturas, incluindo a indiana, a persa e a árabe. No entanto, a dança cigana também tem uma forte ligação com o flamenco espanhol. Os ciganos chegaram à Espanha por volta do século XV, no início do século XV, trazendo consigo uma rica tradição musical e dançante. Eles se estabeleceram principalmente no sul da Espanha, onde o flamenco já era uma forma de arte popular entre as comunidades ditanas locais. Com o tempo, os ciganos incorporaram elementos da dança do flamenco em sua própria tradição, criando uma fusão única de estilos. Então, como você pode ver, no século XV, quando os ciganos de outras regiões do mundo vieram para a Espanha, já havia ditanos ciganos de origem espanhola, francesa, portuguesa, essa região que tem, da onde vem o ciganos Sinti. E aí, então, foram chegando os outros grupos e a dança foi enriquecendo, misturando aí os padrões, como nós podemos ver os estilos, né? A dança cigana tradicional é caracterizada por movimentos graciosos nos braços e nas mãos, como por movimentos sensuais no quadril. Os trajes coloridos e vibrantes também são uma parte importante da dança cigana, refletindo a rica cultura e as tradições dos ciganos. Hoje em dia, a dança cigana é uma forma popular de arte e entretenimento em todo o mundo. As apresentações de dança cigana muitas vezes incluem música ao vivo, bem como elementos teatrais e de contatação de histórias, tornando-se uma forma de arte completa e emocionante, passando a história e as tradições de gerações em gerações. Vale lembrar que a cultura cigana é uma celebração de vida da liberdade e da comunidade. As suas danças de fogueiras e rituais são a expressão dessa alegria e vitalidade e refletem a profunda conexão dos ciganos com a natureza e o mundo espiritual. Como todos podem ver, o povo cigano, os rituais, mesmo em vida, eles têm essa coisa de divulgar a espiritualidade, de viver a lua. Todas essas que para muitos são crenças apenas, para eles são realmente fatos que acontecem. Quero agradecer você por ter estado até aqui comigo e que vá acompanhando o nosso canal. Eu sempre trago muito conhecimento, muita cultura, lugares, enfim. Sempre tem coisas interessantes para você ver aqui no canal. Mesmo que você talvez diga a baralho cigano, a leitura do baralho não é tão interessante para mim, não faz mal. Você, com certeza, sempre encontrará algum tema interessante aqui conosco. Muito obrigada pela tua vida, na minha vida. Que Deus te abençoe imensamente. E em nome do povo cigano, eu bendigo neste momento o teu maior desejo. Tchau!